Fala galera, beleza? Beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui os jogos dessa sexta-feira, dia 17 de maio. Eu consegui separar para vocês oito jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto para vocês, tá galera? Lembrando que lá no Instagram eu sempre estou postando bilhete, palpite, tudo sobre mercado esportivo, né? Sempre lá nos stories, no feed. Então se você ainda não me segue lá, já dá uma conferida lá, tá? É arroba betgreenoficial underline, tudo junto, tá? Segue lá, o arroba vai aparecer em alguma parte aqui debaixo da tela, qualquer coisa você pausa o vídeo e corre lá no Instagram e me segue e acompanha os stories principalmente, tá galera? Eu sempre estou postando lá bilhetes, alavancagem de banca, bingo e muito mais, tá show? E também quero pedir ajuda de vocês aí para se inscrever aqui no canal e não esquecer de ativar aquele sininho que tem do lado, galera, para você receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E também pedir ajuda aí para deixar aquele like no vídeo, né galera? Você dá aquele joinha aí que vai estar fortalecendo bastante o meu trabalho e ajudando esse vídeo a chegar para mais pessoas, né? Lembrando que o like é de graça e vocês vão estar me fortalecendo demais, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, o número está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Lá dentro do WhatsApp, lá no grupo, né? Do WhatsApp eu sempre posto palpites e bilhetes, muito mais do que aqui no YouTube, né? Então sempre vai ter muito mais palpites, muito mais bilhetes e também sempre dicas, né? Sobre gestão de banca, controle emocional e tudo o que você precisar eu vou estar ajudando no privado, tá? Então se você tem interesse, tem alguma dúvida aí, corre lá no WhatsApp e me chama que eu vou responder o mais rápido possível, fechou? E vamos lá galera, primeiro jogo da rodada aqui a gente vai ter campeonato do Azerbaijão, né? A Premier League, que é a primeira divisão, rodada 35, a gente vai ter o Carabag jogando em casa contra o Turan. 1h30 da tarde esse jogo, na minha opinião, Carabag grande favorito, no confronto direto costuma levar melhor. E jogando em casa é uma equipe que tem um desempenho excelente, né? Então nesse jogo aqui eu acredito que não vai ter assim uma suposta zebra, um empate ou uma derrota aqui para o time do Turan, né? Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Carabag para vencer. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3x0 casa. Agora o próximo jogo, vamos ter Salditão, né? Vamos ter um clássico, né? Vamos dizer assim. A gente vai ter o Alnazzi, time do Cristiano Ronaldo, contra o Aurilau, do Mitrovic e companhia, né? Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Alnazzi. É um jogo que teoricamente não vale nada porque o Aurilau já é campeão. E a gente vai ter apenas essa rivalidade entre essas duas equipes, né? Então eu acredito que vai ser um jogo aberto, especialmente que a defesa do Alnazzi é bem fraquinha. E o Aurilau tem levado gols aí nos últimos jogos, né? Então grande oportunidade de assistir gol das duas equipes. E com isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica ambos marcam, tá? Grande chance de sair gol das duas equipes. E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que bate 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3x2 fora. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter o campeonato da Suíça, a segunda divisão. Vamos ter aqui o Belinzona contra o Sion. Jogo 3 e 15 da tarde. Jogo na minha opinião onde o Sion acaba sendo favorito demais, vai fazendo a campanha excelente. E mesmo jogando fora de casa vai pegar uma equipe bem fraquinha aí, que é o Belinzona, né? E acredito que mesmo esse fator aí de estar jogando em casa e tudo mais, a equipe não vai conseguir aí vencer o Sion, que tem uma ótima equipe. E tá brigando aí pra poder ficar entre os melhores, né? Acredito aí que vai subir pra primeira divisão. E aqui nesse jogo a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora vence, tá galera? Sion pra vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 3x1 fora. Agora o próximo jogo aqui, campeonato francês. Jogo muito importante, né? Vamos ter aqui o Keville-Rouin contra o Saint-Etienne. Jogo que acontece aqui 3h45 da tarde. Esse jogo é muito importante pro Saint-Etienne, né? O Keville-Rouin só vai cumprir tabela. E nessa última rodada o Saint-Etienne pode pegar a segunda posição e conseguir o acesso direto pra Ligue 1, né? Pra primeira divisão do campeonato francês. Sem a necessidade de ter que participar daqueles playoffs ali, que é bem complicado, né? Então acredito que o Saint-Etienne vai dar o sangue dentro de campo aqui, né? Vai em busca dessa vitória mais do que nunca. E a gente vai ter oportunidade, né? De assistir o time visitante aqui vencer ou talvez um empate, né? E com isso a gente pega a primeira opção, a dica, fora o empate, né? Ou se você quiser pegar um odd melhor, fora, vence com empate e anula. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e menos uma partida, que é jogo ótimo pra dois gols ou a mais. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 2x1 fora. Agora o próximo jogo, campeonato da Itália, Série A, primeira divisão. Vamos ter aqui o Fiorentino jogando em casa contra o Napoli. Jogo que acontece 3h45 da tarde, né? Jogo muito importante pras duas equipes, né? Por quê? O Fiorentino vencendo esse jogo aí, ela se garante completamente, matematicamente aí, na... como se diz, na vaga ali da Conference League, né? Já garante sua vaga na Conference League da próxima temporada. E também fica aí, dependendo de outros resultados aí, pra quem sabe conseguir até uma vaga na Liga Europa, né? Só que é aquilo, a Liga Europa já é um pouco mais complicado, mas o time vencendo esse jogo aqui, ele já garante automaticamente aí sua vaga pra Conference League. E o Napoli, por sua vez aí, se vencer esse jogo, entra nessa briga com a Fiorentina pra pegar essa vaga aí da Conference League, né? Então vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. A princípio, a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida, né? A dica mais segura pra esse confronto. E a segunda opção, a gente pode arriscar até mesmo aqui o ambos marcam, que também tem grande possibilidade de bater gol das duas equipes. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar um empate de 1x1. Talvez um 2x1 Fiorentina pela fase aí do Napoli, tá? Agora o próximo jogo aqui, Championship, semifinal aí desses playoffs, né? Pra decidir quem vai ser a próxima equipe que vai conseguir esse acesso, né? Lembrando que quem passar aqui vai pra final. E o vencedor da final garante o acesso pra Premier League, né? Pra primeira divisão da Inglaterra. A gente vai ter o jogo de volta aqui entre o Southampton e o West Brown. 4 horas da tarde esse jogo. O primeiro foi lá na casa do West Brown e ficou um empate de 0x0. E agora o Southampton jogando em casa aí tem a sua oportunidade de conseguir essa vitória e se classificar pra grande final, né? Acredito que é jogo muito interessante aí pro Southampton vencer ou talvez empatar, né? E com isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa ou empate. Ou se você quiser pegar uma odd melhor, casa vence com empate anula. E a segunda opção, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida, tá? Assim como o primeiro jogo foi truncado, acredito que nesse segundo aqui é jogo pra 1 ou 2 gols no máximo. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 2x0 casa. Agora vamos pro próximo jogo aqui, galera. A gente vai ter campeonato brasileiro da Série B. Vamos ter aqui o CRB jogando em casa contra o Vila Nova. Jogo 7 horas da noite. Esse jogo é bem interessante porque o Vila Nova tá bem no campeonato, porém dos dois jogos que fez fora de casa, perdeu os dois, né? E o CRB jogando em casa é uma equipe muito forte. É uma equipe aí que sempre costuma dar trabalho pros seus adversários, né? Então aqui nesse confronto, eu até acredito numa vitória do CRB, mas a gente vai tá pegando aqui o mais de um gol e meio na partida como primeira opção. Acredito que é jogo muito bom pra 2 gols ou mais. E a segunda opção, a gente pode até arriscar aqui um ambos marcam, que é interessante, tá? Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 2x1 casa. Agora o nosso último jogo aqui, galera. Primeiro campeonato do Equador, Liga Proc, é a primeira divisão, né? Décima terceira rodada aqui, a gente vai ter o Deportivo Cuenca jogando em casa contra o Imbabura. Jogo 9 horas da noite. Jogo, na minha opinião, onde o Deportivo Cuenca jogando em casa tem grande favoritismo. No confronto direto, costuma levar melhor aí contra esse time do Imbabura. Mas é aquilo, né? O campeonato aí é complicado, o Deportivo Cuenca não faz a campanha tão boa. Mas pelo fator de estar jogando em casa aí e ter esse bom retrospecto contra o Imbabura, acredito que vale a pena a gente pegar aqui uma vitória do Deportivo Cuenca com empate anulo ou até mesmo dupla hipote, tá? A princípio a gente vai pegar a dica casa ou empate, né? A primeira opção. Ou se você quiser pegar o ad melhor, eu sempre recomendo casa vence com empate anulo. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar pra esse jogo, eu vou arriscar 2x1 casa. 2x1 pro Deportivo Cuenca. Enfim, galera, finalizamos aqui nossos palpites pra essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, né? Mesmo não sendo uma rodada tão interessante, eu consegui aqui separar esses 8 jogos que foram aqueles que eu consegui analisar melhor pra vocês, tá? E agora eu vou deixar pra vocês o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete pra essa rodada aqui de sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, Al-Nazi contra o Al-Hilal. A gente pegou aqui ambas equipes marcam, né? O famoso ambos marcam. Segundo jogo é Championship, né? Playoffs. A gente vai ter aqui essa semifinal entre Southampton e Westbron. A gente pegou aqui Southampton ou empate. E o terceiro jogo, Campeonato da Suíça, segunda divisão. Jogo aqui entre o Belinzona contra o Sion. A gente pegou aqui o mais de um goi e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 2 e 4. A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 204 reais e 84 centavos. Esse bilhete, eu acredito que tem 70 a 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade pra essa sexta-feira. Enfim, galera, finalizamos mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta que seu comentário é importante, né? Deixa aí sua sugestão, elogio, crítica. Seu comentário vai fazer com que eu possa melhorar cada vez mais o canal Batgreen pra vocês, tá? Então, não deixa de comentar aí que é muito importante. E quem puder também dar uma ajuda extra aí, compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, coloca ali no status do WhatsApp, tá? É só copiar o link e colar lá que já vai aparecer o vídeozinho certinho, tá? Então, quem puder dar essa moral aí, eu agradeço demais, tá? Show, galera? E lembrando a todos vocês que lá no Instagram eu sempre tô postando conteúdos extra nos stories e no feed, tá? Então, se você não me segue lá, corre lá e confere. ArrobaBetGreenOficialUnderline. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera! Valeu, valeu! Fui!